Olá pessoal, tudo bem? Vamos até mais no vídeo de hoje. A gente vai ter aquele quadro que eu amo fazer, de verdade gente. Eu acho que é o vídeo que eu mais gosto do canal, onde eu posso indicar pra vocês 5 produtos que são meus favoritos do mês. Agora vocês sabem, eu também trago sempre um produto que já é favorito de um tempão, que não vai ser do mês, ele já é favorito da vida, assim, sabe? Então, hoje também tem um desse. E antes da gente começar esse vídeo, esse é o momento pra você clicar no gostei pra ajudar no crescimento do nosso canal. Se inscreva aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui e me acompanhe nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog, passa lá que eu tô te esperando. Agora vem comigo pro nosso Lei Indica. Bom, amores, esse mês a gente vai fazer diferente. A gente vai começar pelo meu favorito da vida, que é um produto, assim, gente, que pode passar o tempo que for. Vou usar, vou gostar de usar. É impressionante. Com certeza eu já falei desse produto pra vocês, mas eu acho que eu nunca nem trouxe resenha. Eu não trago muito em vídeo, mas ele é um favorito da vida, que é a Studio Fix Fluid da MAC. Ou MAC, como você preferir, porque tem essa guerra aí de MAC, MAC, enfim. É essa marca que vocês estão vendo. Simplesmente eu sou apaixonada nessa base. É, eu amo. Eu tô até com uma aqui que não é a minha cor, gente. Essa aqui é a NW30, ela não é a minha cor, ela é um pouquinho mais escura. É, porque quando eu comprei eu tava bronzeada e fiquei com ela assim. Mas enfim, eu uso também, eu boto uma gotinha do... daquele branquinho e misturo e fica maravilhoso. É, e assim, gente, eu amo essa base. Ela fica linda, ela não me dá espinha, ela é maravilhosa. Eu posso aplicar do jeito que a minha pele tiver, ela vai ficar boa, sabe? É impressionante e é um produto que já tá comigo há muitos anos. Eu não sei quantos vidrinhos desse aqui eu já acabei. E eu acabo, eu sempre tenho uma ali na minha penteadeira. Porque eu vou pra uma festa, eu vou usar... Eu vou pra uma coisa onde eu quero que dure, eu vou usar. Porque realmente é uma base que dura muito. Eu tenho outras bases que eu gosto também, inclusive uma nacional do Boticário que eu adoro. Mas essa daqui é uma que sempre, gente, desde que eu conheci, sempre tem uma na minha penteadeira. Porque eu realmente uso e gosto do produto. Sou viciada, acho que é um produto que tem um custo-benefício incrível. Segundo produto favorito do mês é logo uma paletona, né, gente? Que é essa paleta de contorno da Rubikiss. Eu conheci esse produto aqui através do meu curso. Vocês sabem, quem não sabe, vai saber agora. Eu tô fazendo curso de maquiadora profissional, então eu tô me especializando na área. E no meu curso, minha professora indicou essa paleta de contorno. Eu vou mostrar lá no detalhe pra vocês. Eu comprei, mas antes de eu levar pro curso e testar nas outras pessoas, eu tenho que testar em mim, como eu sempre falo. Primeiro, eu tenho que saber se eu gosto do produto ou não. Eu testei e eu amei esse produto. É uma paleta muito legal. Vou mostrar agora no detalhe. A minha tá com o meu nomezinho aqui nesse papel, gente, porque no curso muita gente tem coisa igual, então tem que colocar nome. Ela vem, ó, com oito tonalidades de contorno, todos em pó. Na verdade, a gente tem aqui, né, esses quatro contorninhos. Esse aqui e esse aqui dá até pra contorno, mas pra uma pessoa muito, muito clarinha. Coisa que a gente não tem aqui muito, né, gente? Pra vocês verem no meu tom, eu já uso esse aqui e esse aqui, que são os que eu mais gosto pro meu tom de pele. Então, aqui a gente tem um pó amarelo, famoso bananinha, né? Ele é amarelinho. E aqui tem um iluminador bem douradinho. Ele nem é muito pro meu tom de pele, não. Tanto que ele some, tá vendo, pra mim. Mas é uma opção bem legal pro meu curso pela quantidade de contornos. Assim, eu atinjo vários tons de pele. Ela tem um preço razoável, eu não lembro direito quanto eu paguei, mas eu falei dela no meu vídeo de comprinhas, então eu vou deixar aí pra vocês. E o que eu achei, eu testei, gente. Eu achei a qualidade do contorno muito legal. Ele esfuma super bem, não é aquele contorno. Apesar dele ter pigmentação, tá? Você passa, você consegue esfumar. Se você errar na mão, você vai conseguir esfumar e dar acabamento pra ele. Então, foi isso que eu mais gostei nessa paleta. Eu tô tendo que revezá-lo com a minha maleta profissional. Porque é um produto que eu amei, eu tô apaixonada e a qualidade é muito incrível. Quem quer uma paletinha de contorno, quer ter mais de uma opção, até pra quem é maquiadora aí, ó, pode comprar que vai apaixonar nesse produto. Terceiro item favorito do mês, veio numa caixinha, gente. Eu recebi, eu testei e eu amei. Nesse último mês, a minha pele tá bem ressecada, principalmente porque eu viajei. Aí, quando eu viajei, estava frio lá no lugar e resseca muito a minha pele. Então, eu tô usando um primer um pouco mais hidratante. Testei esse primer aqui, base tape da Tarte. Tá? Essa embalagenzinha minha, vou tentar focar aqui pra vocês. Foi. Essa minha embalagem aqui é miniatura, né? Não é o tamanho full size. Porém, tem um tamanho muito legal pra eu poder testar realmente o produto. Ele tem cheiro de coco e ele é super hidratante. Eu aplico, gente, assim, ele segura muito bem a maquiagem. Como tá um tempo mais frio, aqui no Rio também, eu tô precisando realmente hidratar mais. Então, eu percebo que ele ajuda a segurar a base, ajuda a não craquelar. Foi um primer que eu achei que realmente... É... Eu não esperava tanto por ele ser hidratante, mas eu percebi que com ele a base, a maquiagem em si, segurou muito mais, ficou muito bonita. Eu juro, gente, eu não dei nada por esse produto. Mas eu apaixonei e agora eu tô usando direto. Pelo menos, por enquanto... Enquanto tiver esse tempo mais frio, eu vou ficar usando ele, porque me ajuda realmente a hidratar também a pele e deixar a maquiagem bonita. O quarto item do Lendica também é outro primer. Sim, gente, porque eu testei mais de uma coisa esse mês, assim, a gente consegue, né? Vocês sabem que eu tenho poros bem dilatadinhos aqui nessa região. Eu sempre comento isso nos meus vídeos de tutoriais. E aí, gente, que eu testei... Eu testei, acho que até... Não sei se eu testei ele em vídeo com vocês. É... O retoque nunca mais é o primer facial efeito mate. Também da... Rubikissi. Diminui um pouquinho aí a iluminação pra vocês poderem ver a embalagem, olha. Gente, eu apaixonei nesse primer. Pra fazer o efeito blur, ele é realmente muito legal. É totalmente diferente da proposta do da Tarte. Esse aqui fecha esporos, né? Ajuda a fazer aquela... Aquela massinha, assim, pra cobrir, deixar um pouco mais lisinho. E eu gostei muito. Ele tem um efeito sensorial muito gostoso e eu achei bem diferente, assim. É... Eu gosto, ainda mais por ele ter feito mate, porque diferente do outro, a minha pele é oleosa, né, gente? E nessa zona T é a área onde eu mais tenho oleosidade. E com ele, é... Ele dá essa segurada na oleosidade. Não significa, gente, porque a minha pele é oleosa que ela não fique ressecada, tá? São coisas diferentes. Às vezes a gente confunde óleo com hidratação e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu testei esse aqui e eu achei que ele deve ser feito blur muito legal. Tem um custo-benefício também bacana. Os precinhos todos aparecem aí, a média, pra vocês. É... E eu tô usando ele profissionalmente também lá no meu curso de maquiagem. Então, eu acho que é legal. Foi uma indicação até da maquiadora lá do meu curso, que ela conheceu e gostou muito. Enfim, ela sempre indicava pras alunas. E eu gostei bastante. Eu acho que de nacional ele é o que tem o custo-benefício mais em conta, assim. Porque ele tem uma proposta bacana e um precinho bem amigável. Por último, mas não menos importante e o mais diferentão de todos, gente. Eu trouxe um perfume de cabelo. Eu fui pra Peneia desse mês e lá eu sempre compro uns produtos dessa marca que raiza. Se você não viu, em breve vai sair o vídeo de comprinhas onde eu vou mostrar esse produto em vídeo de comprinhas também, porque eu comprei esse mês. Eu comprei, testei e eu amei. Perfume de cabelo não tem muito mistério. Você borrifa, né? Você vai lá, sim. Coisa maravilhosa, dá aquele cheirinho. Não tem mistério, gente. Ele tem um cheiro. Um cheiro tão gostoso de produto caro que vocês não têm ideia. Parece que você aplicou aquela máscara caríssima no cabelo, sabe? Ficou com cheiro. Esse é o cheiro desse perfume. Ele é da marca Raiza. E é essa embalagenzinha aqui, tá vendo? Aí vem aqui o borrifadorzinho. Tenho quase certeza, gente, que eu paguei 30 reais nesse produto aqui. Mas eu vou deixar aqui pra vocês. Eu vou procurar na internet o preço e vou botar aqui, tá? É um produto muito legal. Vem 55ml de perfume. E ele tem um leve glitterzinho. Gente, é leve. Porque meu cabelo é preto. Se tiver muito brilho, não fica. Mas é leve. Então fica só com uns reflexos, assim, que eu amei. E fora que o cheiro fixa realmente no cabelo. Até pra quem não lava. Eu lavo meu cabelo todo dia. Eu não consigo ficar sem lavar porque ele é oleoso. Mas pra quem não pode lavar o cabelo todo dia. Tem o cabelo mais ressecado. Enfim, você vai poder usar e tirar o cheirinho que fica no cabelo. Ou você foi em algum lugar, passou por algum lugar, ficou com cheiro. Você aplica. E como é pequenininho, você pode até andar com ele na bolsa, né, gente? Então já tira aí o cheirinho que pega no cabelo. Por exemplo, se for num churrasco, vai pegar o cheiro no seu cabelo. Você sabe, não vai adiantar esse perfume. Porque é uma coisa muito forte. Não tem jeito. Mas, no geral, gente, é um perfume de cabelo que eu gostei muito. do cheiro. Eu nunca tinha pego um que tivesse tanto cheiro de produto de cabelo. Eu já testei alguns perfumes de cabelo que não tinham tanto esse cheiro, sabe, de salão. Então, eu realmente amei. É um produto que vai render super. E depois que eu comprei, gente, eu quero usar todo dia. Eu vou na padaria. Eu quero colocar ele. Vocês não estão entendendo. Eu vou chegar lá no padeiro. Olha, querido. Tá cheiroso aqui, ó. É assim, gente. Sem mentira nenhuma. Porque eu balanço o cabelo, eu sinto aquele cheirinho gostoso, sabe? Então, eu apaixonei. E é diferente, né? A gente nunca traz esse tipo de produto aqui. Então, eu contei pra vocês aí, mais uma vez, os cinco produtos que eu amei testar esse mês. E tem um aí que eu amo da vida, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero saber qual é o seu produto favorito do mês. Eu tô sempre lendo os comentários de vocês. No outro vídeo, a gente teve alguns comentários. Então, comenta. Vamos encher bastante aqui esses comentários de produtos diferentes. Lembrando que eu sempre pego, gente, as indicações de vocês aí pra testar. Então, comenta aqui que, de repente, eu trago aí o produto que você falou, testando num outro vídeo. Ou, quem sabe, ele vira aí o meu favorito também. Espero muito que tenham gostado de tudo. Deem um like. Se inscrevam no canal, se você é novo ou nova por aqui. E me acompanhem nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog. Passa lá que eu tô te esperando. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.